Muita gente também pergunta, tava até lendo aqui os comentários, sobre, porque teve uma confusão no... No aniversário, né? No aniversário de Alê Oliveira. Alê? Você saiu revoltada! Foi uma das primeiras que se posicionou, né, pra falar. Sim, sim, sim. Ninguém tinha falado até... Não, eu vou todo mundo interessar. Não ia falar nada. Eu não ligo, não. Falar assim mesmo, não foi? Falei. Ficassei revoltada naquele dia? Fiquei, porque eu tinha gastado dinheiro, gastei e vou, e de volta. É hotel pra ficar lá, pra chegar no aniversário e não entrar. Você tava também? Tava. E ainda, ele foi falar pra outras pessoas que não tinham me convidado, e eu postar o print, eu disse, não, deixa pra lá, não vou falar nada. Ele falou isso? Isso, tu acredita. Passar, não acredito não. Como é que eu iria pro aniversário sem ser convidada? Sim. Jamais. Não acredito. Nada contra ele, mas eu não gostei do aniversário dele. Não, e tipo, você produz, a gente tá mal, viaja, né, todo um rolê. Depois disso, ele falou alguma coisa, teve... Eu não sei se eu conto o que aconteceu depois, no aniversário dele. No aniversário mesmo? Uhum. Na festa? Não, depois. Depois. Porque eu saí de lá e fui pro Bato Cuscuz comer. Porque a gente foi todo mundo pra uma casa, sabe? A gente foi pra uma casa, o pessoal tudinho que não tinha conseguido entrar. O pessoal que veio de São Paulo, que não conseguiu entrar. Que vieram de São Paulo, que não conseguiu entrar. Aí foi, foi uma viola porra, não foi aquilo ali? Pô, que vazou o endereço? Não, acho que foi porque foi divulgado, aí o povo pensou que era pra só levar um quilo de alimento e entrar, eu acho que foi difícil. Ah, sim, teve um bagulho do quilo de alimento, né? Foi. Aí, tipo, todo mundo levou um quilo de alimento, acho que o pessoal entrou e os convidados ficam, entendeu? Que loucura. No Bato Cuscuz ele foi lá falar com vocês, foi? Não, a gente foi pra essa casa, todo mundo bebendo nessa casa e tal. A galera que não conseguiu ir no caso, né? Sim, eram as 5 horas da manhã, ele chegou lá, eu já tava quase indo embora. Aí eu já tava saindo pra ir embora, realmente, o táxi tinha chegado. Aí ele veio falar comigo, ele, eu quero falar com você. Aí eu disse, o que foi? Ele, não, não gostei do que você fez e tal, você é minha amiga. Eu disse, Ale, eu nunca nem tinha te visto, pessoalmente. Eu falei, eu sou sincera, né? Aí ele, não, mas eu não gostei do que você fez. Eu disse, desculpa, eu só falei a verdade. Porque achei feio o que aconteceu. Aí ele, não, foi o produtor, já as pessoas que organizam a festa, não sei o que. Eu disse, ah, tudo bem, então. Aí ele tentou até ficar comigo. Nesse dia? Uhum. Mas peraí, menina, que história é essa? Foi. Que querendo ou não, a conversa dele, não sei se ele já tava... Não, ele tava bêbado. Sim, sim, sim. Tava bem bêbado e tal, muito bêbado. Já foi de manhã, né? Era, não. Já tinha acabado. Já tinha acabado. Mas tava bebendo lá na outra casa. Aí ele tentou ficar comigo, aí eu peguei e fui embora. Aí eu fiquei que não fui ele, não. Também que o pessoal pensava que tava tendo um atrito ali entre vocês. E eu acho que meio que perdoou, né? Se ele quis ficar comigo depois. Eu achei estranho o cara disso. Tá muito bem, porque a gente brigou. Falei mal da festa dele, ele quis ficar comigo. Entendeu? Coitado. Hoje vocês se falam? Hã? Hoje vocês se falam? Ele nunca me falou comigo, não. Eu não sei nem se ele me segue. Eu sigo ele. Eu não sei se ele me segue. Olha logo aí. Bora, 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 bora. É isso. Tchau, tchau, tchau.